Eu serei valente, não volto desistir Serei capaz e terei sempre força pra viver Eu serei sempre uma Winx Flora, Flora Clube Winx, Stella, Stella, Stella Para sempre Winx, somos as Winx Flora, Flora Flora, Flora Flora, Flora Flora, Flora É o nosso nome e a nossa magia e contra o mal Queremos sempre força pra vencer Nós seremos sempre Winx Com tetra felamos a Winx Teremos sempre Winx, sempre Winx É o nosso nome e a nossa magia E contra o mal teremos sempre força Winx, Winx Somos as Winx Winx